É noite de carnaval, ainda se enfeitou E o grupo do jornal, à festa real, também se juntou Cada freguesia tem uma mesa de alegria Para receber quem tem, partilhar também, esta melodia As danças pelos caminhos, semeiam felicidade Parecem ser passarinhos, visitando os dinos da nossa saudade Carnaval é tudo isto, é uma bruma de esplendor Que faz da ilha de Cristo, um alto cheio de amor E os terceirenses são, nada de um vulcão que fala de amor Carnaval é tudo isto, é uma bruma de esplendor Que faz da ilha 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 de esplendor